Em nota, o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Jacques Wagner, afirmou que o processo de impeachment contra a presidenta é um retrocesso. Para ele, os deputados fecharam os olhos às melhorias dos últimos 12 anos, aos avanços e à inclusão social e à redução da pobreza. Jacques Wagner também considera que a decisão da Câmara dos Deputados ameaça interromper 30 anos de democracia no país. E disse que confia nos senadores e espera que seja dada uma maior possibilidade para que Dilma Rousseff se defenda das acusações.